O cara que ama você e o seu peito E depois do amor você se vê em seu peito Eu te agarici os cabelos, te falo de amor Te falo outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz, não soube o que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Que julga seu trato quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Ele te ama Só vocês agora Esse cara sou eu 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 Sou eu E aí E aí E aí